Olá, eu sou Tânia Halber e começamos agora mais um episódio do Vozes do MPMT, o podcast do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. É com muita alegria que eu dou boas-vindas a você que nos acompanha pelo Spotify ou também nos assiste pelo YouTube. Muito bem-vinda, bem-vindo. Hoje recebemos aqui a promotora de justiça Clare Vogel Dutra, subprocuradora-geral de justiça administrativa do Ministério Público de Mato Grosso. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Tânia. Estou muito feliz pelo convite e fazer parte, participar desse programa tão importante para a nossa instituição. E fico à disposição para falarmos um pouco da nossa campanha Diálogos com a Sociedade. A doutora já adiantou aqui o nosso assunto de hoje. A doutora Clare vem aqui. Muito obrigada, doutora, pelo seu sim, por estar aqui participando, trazendo informação para a sociedade. Nosso assunto é o projeto, a campanha Diálogos com a Sociedade. Tem promovido inúmeras ações para estreitar a relação entre o Ministério Público e a população de todo o nosso estado, de todo o Mato Grosso. E ainda nós vamos ter uma novidade que nós vamos contar aí. Então fique com a gente, algo que vai acontecer este ano ainda e que faz parte dessa campanha, né, doutora Clare? Estamos começando mais um Vozes do MPMT. Doutora Clare, este ano o Ministério Público de Mato Grosso iniciou um trabalho inovador, podemos dizer, né? Levando temas da atuação para fora dos prédios, das promotorias, da Procuradoria Geral, dos gabinetes, das salas de audiência. E tudo começou em março com a campanha Juntos por Elas, né, que tratou da violência contra a mulher. Então vamos iniciar aqui, eu gostaria que a senhora falasse mais desta proposta da campanha Diálogos com a Sociedade. Isso, a campanha, ela surgiu com o propósito de aproximar o Ministério Público da Sociedade. Então é um pouco daquela ideia, realmente assim, a gente faz uma analogia, sair da bolha, né? A gente acaba ficando na sociedade muito judicial, muito aquele trabalho mais burocrático. E às vezes se esquece um pouco daquele papel do Ministério Público, mas de se aproximar da sociedade, de atender, de resolver e até buscar essas demandas quando elas não chegam. Então é uma ideia realmente de fazer o Ministério Público algo menos formal, algo mais próximo da sociedade, para que as pessoas não tenham medo de buscar o Ministério Público e saber que o Ministério Público está ali próximo para dialogar. Então além dessa ida, por exemplo, que a gente teve a bolha no shopping, né, de levar as pessoas, mostrar o trabalho do Ministério Público, mas onde as pessoas estão, a gente também tem uma ampla campanha publicitária que já iniciou em janeiro, né, com os vídeos. Uma parceria grande com a TV Centroamérica, com a Rádio CBN. Então desde janeiro que a gente tem divulgado esses vídeos e além dos vídeos, né, na televisão, né, os áudios na rádio também Centroamérica, a gente tem produzido outras peças publicitárias em outdoors, bus doors, né, agora a gente vai ter muitos adesivos que a gente vai distribuir também pelo comércio, né, academias, bares, da campanha Juntos por Elas. Então um período da campanha aí de janeiro a março foi bem focado a situação da violência contra a mulher, que é um alvo muito sensível, né, o Mato Grosso está aí no topo do ranking, né, de feminicídios, infelizmente. Então a gente buscou estratégias para tentar também reduzir esses números. Mas desde abril a gente também tem outras temáticas da campanha, então a gente tem cada mês, né, um tema específico. Um tema diferente. Doutora, a senhora estava falando, né, em relação a quando começou em março a presença que o Ministério Público montou uma estrutura no Shopping Pantanal em Cuiabá, no Estúdio Bolha, e a gente também teve a oportunidade de estar lá acompanhando as ações. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de saber o que é o Ministério Público, o que faz o Ministério Público, ou seja, de realmente estreitar para que as pessoas saibam e não fique somente aquela imagem do Ministério Público, como a senhora falou, até bem distante, como um órgão que está somente para denunciar, mas que as pessoas tenham essa proximidade. Isso mesmo, aumentar e divulgar os nossos canais de atendimento, que não é também só a pessoa ter que se deslocar a um prédio do Ministério Público. Mostrar que nós temos um trabalho excelente, muito bonito da ouvidoria, né, que inclusive tem feito o trabalho também de ir até os locais, né, o trabalho da doutora Eliana tem feito um excelente trabalho com a ouvidoria itinerante, mas nós estamos divulgando, né, o 127, que é o número da ouvidoria, para que as pessoas liguem quando precisar, né, mostrar que a gente tem, por exemplo, o Observatório Caliana, que tem também, é possível fazer denúncias e solicitar medidas protetivas por lá, divulgar outros números, como o Disque 100, o Disque 180, que são canais de atendimento fáceis e rápidos, né, que as pessoas podem buscar em uma necessidade. E saber também as temáticas que o Ministério Público atua, também é importante. O Ministério Público está para defender a vítima nas situações de violência doméstica, mas também o interesse das pessoas com deficiência, no caso específico da campanha de abril, a gente enfocou nos autistas, mas todas as pessoas com deficiência, se tiverem alguma necessidade, podem buscar o Ministério Público. Em maio, nós tratamos aí da situação gravíssima dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes, que é algo também muito sensível e muito complicado, que é uma atuação importante do Ministério Público também. Agora nós estamos tratando sobre a situação do idoso, né, da violência, do abandono contra os idosos, que é outro, também, uma área muito importante de atuação da cidadania. E mês a mês. E segue, segue com a programação. Até dezembro, então a gente tem todo mês uma temática específica de atuação do Ministério Público. É, isso eu ia perguntar para a senhora, doutora. Todo mês, todos esses temas que estão sendo tratados nesse diálogo, né, dialogando com as sociedades, são temas da atuação, ou seja, situações que as pessoas passam e que podem recorrer ao Ministério Público. Exato. É um exemplo, por exemplo, que está muito assim, até por conta das questões climáticas, questões que o estado de Mato Grosso sofre aí nessa época de seca, por exemplo, queimadas, desmatamento, agosto, vai tratar sobre o meio ambiente. Então, são sempre temas muito importantes, muito sensíveis e, às vezes, temas que as pessoas sequer sabem, por exemplo, a gente agora, em julho, junto com o trânsito, que é o tema principal, a gente vai tratar também sobre o assédio nos estádios, que é algo que acontece, que as pessoas reclamam. A gente também tem uma atuação, nós temos, né, junto ao Jornal do Torcedor, nós temos as promotorias que atuam aí e que recebem e que atuam nessas denúncias, né. A gente sabe que o Mato Grosso, Cuiabá, especificamente, tem atraído jogos importantes, né, aqui na capital e no público também e tem sofrido com algumas questões que é importante divulgar que o Ministério Público também está aí para atuar e resolver esses problemas. Nossa, muito interessante. O futebol faz parte, né, é um esporte aí da cultura, né, da população. E como a senhora falou, está muito presente agora em Mato Grosso com a venda dos jogos, de, inclusive, jogos de interesse nacional e abertura internacional. Exatamente, o Estado inteiro, né, torcida do Estado inteiro veio para Cuiabá para acompanhar. Isso. Doutora, agora assim, a instituição esperava, quando iniciou, em março, com a proposta, toda a repercussão, né, e que seguisse dessa forma, envolvimento, adesão. Eu vou trazer aqui dois dados para a gente. Somente na TVCA, que está, né, parceira, veiculando a campanha publicitária, os vídeos com os sistemas que a gente acaba de falar aqui, 768 mil pessoas, ou seja, um quarto da população do Estado assistiu pelo menos, pelo menos, a gente sabe que é muito mais, mas pelo menos uma vez, né, os vídeos. E também, em abril, quando o tema trabalhado, como a senhora disse, foi o autismo, a gente teve a participação da atriz, né, Leila Moreno, que é diagnosticada com Autismo Suporte 1, abraçou a proposta, postou o vídeo, ajudou na divulgação, somente essa postagem, teve mais de 250 mil visualizações no Instagram, ou seja, um alcance muito grande que essas campanhas, mês a mês, estão tendo. Sim, isso mesmo. A gente não imaginava esses números tão altos, né? É um número que é interessante a gente falar, por exemplo, da bolha, em março, a gente esteve em um shopping que tem um movimento de um milhão de pessoas por mês, né, uma média de 30 mil durante a semana e 40 mil durante os finais de semana. E a bolha ficou quase o mesmo shopping. E a bolha ficou praticamente o mês de março inteiro lá, então atraiu muita atenção da população. Todos ficaram realmente interessados em saber, entender, saber porquê, com aquela curiosidade, que é a ideia, né, despertar essa curiosidade. Então, as redes sociais estão sendo também uma grata surpresa. Redes do MP, né, os vídeos no YouTube, a gente tem tido bastante visualizações e a gente tem tido bastante repostagens, né, e curtidas e visualizações dos vídeos e das postagens nas nossas redes sociais do Ministério, porque isso é importante que a gente divulgue, porque as postagens lá não se restringem à campanha, né? Então acaba trazendo outras pessoas a conhecer também o restante do trabalho. As outras ações, os outros trabalhos. A partir do momento que a gente consegue ter mais seguidores, que a gente consegue ter mais compartilhamento, as pessoas acabam chegando nas redes do MP. E uma informação importante também é que a gente já teve pelo menos oito Ministérios Públicos do Brasil, que estão com nossos vídeos divulgando também, que pediram, né, que a gente se desse os vídeos e que com parcerias com as TVs locais, né, desses estados. Então, como exemplo aí, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Ministério Público de Santa Catarina, de Goiás, e vários outros estão divulgando também nossos vídeos. Ou seja, esse trabalho está tendo repercussão só em Mato Grosso, mas no Brasil todo. Isso, a gente tem conseguido aí uma repercussão nacional. E isso tem só aumentado, inclusive, aí, com solicitações de outros aí que pretendem também divulgar esses vídeos. Então, a gente, com o caminhar da campanha e com o auxílio aí, né, que a gente tem tido aí das empresas, de várias instituições que têm nos ajudado, a gente tem conseguido fazer esse trabalho e ampliar, realmente, esse leque aí de conhecimento, né, que a sociedade conheça e se aproxime mais do Ministério Público, que é o principal objetivo da campanha. Interessante que a senhora trouxe aqui já um outro ponto, né, pra gente abordar, pra que seja possível, a gente, é importante, né, que a população saiba que todo esse trabalho que está sendo feito, são muitas ações, né, é o vídeo que está sendo divulgado em rede de televisão, entrevistas em rádio, sites, outdoors, enfim, né, nas ruas, ônibus circulando, com banner, com disco e denúncia, eventos, enfim, uma série de ações. E tudo isso é com o apoio, né, de empresas, da instituição privada, instituições que estão apoiando pra que isso seja possível. Isso, nós temos, assim, os eventos a gente tem feito através do CEAF, né, que tem um orçamento próprio, mas a gente não tem verbas para publicidade aqui no Ministério Público. Então, toda essa publicidade a gente tem conseguido através, realmente, de parcerias e patrocínios, aí, da associação, né, nossa associação do Ministério Público, né, dos promotores, dos membros, mas também de empresas privadas, né, e instituições aí que vêm nos ajudando, nos apoiando, pra, inclusive, assim, empresas de outdoor dando espaço, empresas que, né, que fazem esse trabalho dos ônibus também dando espaço, né, a TV tá dando espaço totalmente gratuito, né, na TV e na Rádio Centro-América, a Rádio CBN também nessa parceria, desde março, continua, né, e esperamos até o final do ano também cedendo o seu espaço e dando, né, uma grande liberdade pra que a gente trate desses assuntos lá. e toda essa publicidade que a gente tem conseguido também aí, inclusive, quando a gente faz os eventos, a gente tem o backdrop, aí a gente tem o banner pra levar, então, todo esse trabalho de publicidade a gente tem conseguido através de patrocínios e a própria produção dos vídeos, que é o que é mais caro, que a gente tem, os nossos vídeos, eles estão, inclusive, sendo solicitados por outros, né, MPs, por conta da excelente qualidade. São vídeos muito bem feitos, né, a produtora tem caprichado, né, a gente tem que... A forma como é trabalhado o tema. Isso, a gente conseguiu a Lela FZS, né, totalmente gratuito também, cedeu a imagem, inclusive, estamos em tratativas pra que ela venha pessoalmente falar com a gente aqui, né, no nosso projeto de setembro, que a gente... É possível que ela venha, né, um dia que dá uma entrevista. Nós estamos também em mais um spoiler numa pós-parceria com um jogador de futebol pra verificar o nosso vídeo do racismo em novembro, então, se tudo der certo, a gente vai ter também mais uma figura conhecida em novembro. Olha só, começaram os spoilers. Então, é possível, né, se tudo der certo, a gente tem parceria de um jogador famoso também, em novembro, pra gente fazer um vídeo do racismo. E isso tudo abraçando a causa, assim, de pessoas que estão realmente se doando pra nos ajudar, né, pelo bem do social mesmo. O social, né. A doutora, a senhora falando, me fez lembrar uma pesquisa, lendo esses dias, que às vezes a gente pensa assim, ah, mas o ser humano é muito egoísta, o ser humano é sempre tendo pensado negativo, não, que eles não pensam no outro, se acontecer alguma coisa, a pessoa passa por cima de todo mundo e vai embora. E aí fizeram uma pesquisa e constataram que não é bem assim, né, nas perguntas. O que você faria se isso acontecesse? Perceberam que a maioria das pessoas, ela pensa muito no outro. E agora a gente acaba de ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a mobilização nacional pra ajudar a população do Rio Grande do Sul. Então mostra realmente que esse envolvimento das pessoas pelo todo, pelo social, pelo coletivo, pelo outro, é muito presente, né, muito grande. E uma coisa que eu tenho ficado muito feliz também é saber da credibilidade do Ministério Público operante da sociedade, porque quando a gente vai, busca com empresas, com instituições, parcerias, e mostra que é um trabalho do Ministério Público que está indo a isso em qualquer interesse, que não seja realmente aproximar e trazer o melhor da sociedade, a gente, eles abraçam a causa. Então eles têm realmente, assim, totalmente de forma desinteressada, buscando essa parceria, né, inclusive sem que haja até divulgação de marcas, né. Isso. Né, gente, nosso vídeo, ele é divulgado sem que haja, a única marca que tem lá é do Ministério Público. Exato. Então realmente é pelo bem, né, não é nem para, às vezes, para aparecer ou para que haja um retorno financeiro disso. Doutora, a senhora já deu alguns spoilers aqui, então eu já aproveito para a gente contar essa novidade aqui para as pessoas, né, tivemos a bolha em março, em um shopping, né, aí quase um mês, esse estúdio, entrevistas diárias, né, com a equipe da CBN, grande parceira. Nós vamos ter novamente algo assim, essa estrutura para que as pessoas possam até presencialmente ir lá, a gente viu, né, as pessoas chegando, perguntando, vítimas fazendo denúncias com a equipe da ouvidoria, conversando direto ali com o promotor de justiça, e foi muito, né, um trabalho excepcional. Nós teremos uma ação assim novamente? Sim, já estamos preparando uma nova bolha para setembro, estamos aí já organizando, inclusive convidados, né, talvez a Lila venha. Então a gente já está pensando aí em uma programação bem especial para setembro, a gente fazer essa bolha, mas aí agora ela vai ser com todos os temas da campanha, inclusive, do ano inteiro, desde a violência doméstica, que foi exclusividade, né, da bolha de março, autismo, pedofilia, meio ambiente, e os temas que a gente vai tratar daqui até o final do ano. Então tudo a gente vai incluir lá para falar realmente de todo esse leque de atribuições que o Ministério Público tem. Uma grande ação, doutora. E até dezembro, então, a programação segue cada mês um tema e inúmeras ações. Exato. Com exceção de julho, que a gente vai ter dois temas, né, como eu falei, a gente vai ter a questão do trânsito, né, a segurança no trânsito, que a gente tem, né, vários problemas envolvendo acidentes, né, essa questão do celular, que está pegando muito, então a gente vai ter bastante esse viés. E a questão do assédio nos estádios, que a gente conseguiu, né, inclusive a gente conseguiu esse vídeo do assédio nos estádios, que a produtora vai nos fazer gratuitamente também, assim como já tinha feito em janeiro e fevereiro, então a gente já tem, inclusive a patrocínio da própria produtora que está fazendo os vídeos. Ou seja, muita coisa vem pela frente, e o que é mais importante, né, as pessoas sendo mais informadas, conhecendo os seus direitos, sabendo como lidar diante de situações diversas, de diversas áreas, e onde denunciar e procurar ajuda, né, por meio do Ministério Público. Doutora, nossa, muito obrigada aí pela contribuição, por estar aqui, vou deixar agora aberta, então, para a senhora, né, deixar suas considerações, reforçar aí canais, né, que as pessoas podem entrar em contato, procurar o Ministério Público, o microfone é todo seu. Obrigada, Tânia, pelo espaço, né, muito bom vir aqui falar dessa campanha, que, assim, já a gente sabe, a gente fala muito, né, que eu tenho até orgulho de ser, estar aí ajudando e trabalhando nessa campanha, tão importante, que eu penso que é um divisor de águas do Ministério Público, né, é um momento que a gente precisava, eu acho que esse período pós-pandemia, as pessoas ficaram muito reclusas, e às vezes, nesse período posterior, teve um pouco de dificuldade de retomar, de retomar o que era antes, então, às vezes, a gente percebe uma menor procura, as pessoas estão um pouco inseguras, então, mostrar que ainda estamos aqui, continuamos à disposição, estamos de portas abertas para todos que precisarem vir, nós temos agora a nossa promotoria virtual, a gente tem divulgado o QR Code da promotoria virtual, que vai ter um link da ouvidoria também para fazer denúncias, nós temos um 127, né, em setembro a gente vai continuar com a parceria da ouvidoria para fazer atendimento também na bolha, e estamos à disposição para o que precisarem, denúncias, reclamações, sugestões, inclusive, para a campanha, né, exatamente, aqui, e você sabe que a gente pode melhorar bastante ainda, né, e espero que a gente continue tendo esse sucesso, né, com mais visualizações, com mais postagens, com mais divulgação, que quanto mais a gente consegue divulgar, melhor, né, mais a gente alcança realmente o objetivo da campanha. Muito obrigada, doutora, então, recebemos aqui hoje, né, doutora Clare Vogel Dutra, Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa do Ministério Público, falando aí sobre esse grandioso, né, inovador projeto, essa campanha, Diálogos com a Sociedade, então, continue acompanhando, aí, o Ministério Público, nossas redes sociais, o nosso site, www.mpmp.mp.br, você tem todas as informações, acessa todos os materiais, acompanhe lá, para você ficar bem informado, também você pode, aqui, nosso canal do Spotify, o do YouTube, estão disponíveis também as nossas outras entrevistas, os nossos outros episódios, e que você conheça ainda mais sobre a atuação, né, do Ministério Público, e como, quando e como você pode entrar em contato e procurar ajuda. Muito obrigada pela sua audiência, e até o nosso próximo episódio. Música 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 Obrigado.